Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui hoje pra convocar vocês Pra ajudar a gente a lançar o filme Tá rodado, tá lindo E a gente fez muito carinho, muito amor, muita luta 22 dias de filmagem Com todos os profissionais envolvidos Grandes profissionais, um grande elenco Uma galera muito bacana Ajuda a gente a fechar o filme, a gente quer lançar o mais rápido possível Por isso que nós estamos aqui hoje Pedindo a vocês essa colaboração, viu? Vamos tirar da lata e botar no cinema Não esqueça, se beat em O Último Virgem Olá, meu nome é Michelle Moraes Oi, meu nome é Camila Maibinque Eu sou Amanda de Godoy Eu sou Guilherme Prado Eu sou Aline Prado Eu sou Everly Santos Eu sou Lipe Adler Eu sou André Ramiro Eu sou Biarantes Eu sou Renata Molinário Eu sou Christian Vilegas Eu sou Gabi Lopes Eu sou Fiorella Matês E fiz parte do elenco do filme O Último Virgem Uma comédia divertidíssima Que promete bombar muito nos cinemas de todo o Brasil em 2015 E o hashtag desafio você a entrar no Cibit e ajudar a gente com o lançamento do filme, valeu? Aí galera, conto com vocês, hein? Sua ajuda é essencial Ó, desafio tá lançado, hein? Beijão, desafio feito, hein? E desafio feito é desafio cumprido, hein? Conto com vocês, um beijo Então é isso, desafio tá feito e eu conto com você Também pra conferir nossos filmes depois no cinema, hein? Valeu, beijão Aqui quem tá falando é a Luizão, porra É a Luizão, porra Aí se tiver desmaiando tem tempo de comer puta ainda, bro Bora, vambora Aí fudeu Aí fui ele Vem, 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 vem E aí